Inscreva-se já em nosso canal do YouTube, Guilherme Oliveira Togner, a mídia do momento. Salve tropa, como é que cês tão? Começando a ser mais um vlogzão aí no canal. Hoje eu tô indo em direção a carreta Harmonia Alegria novamente aí, trazer mais um vlogzão pra vocês aí. Eu tô no carro aqui, fazer uns correzão aí, já tô indo lá pra carreta agora. Então acompanha aí família, peço vocês pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho embaixo aí e compartilhar pra todo mundo, beleza? Tô em direção a carreta lá agora, encostado aqui na BR aqui, tô indo pra lá agora, fechou? Então é isso aí família, tamo junto e acompanha que esse vlog vai ficar massa, hein? Um vlogzão diferenciado aí, fechou? É nóis, bora pro vlog. Salve rapazes, chegamos na carretinha. Vamos sair já, já. Dar uma limpada na carreta aí, ó, encostado aqui. Carretinha tá aí. Passar um paninho na carreta agora aqui. Olha o brabo aí. Dá ideia, dá ideia. Olha o charles aí. É, ô Pet, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Olha o Pierre. Sem camisa. Massarinha aí. Homem é bruxa, hein? Namorado do Vitinho. Ó. Mostrar a carretinha agora. Limpando a carreta aí, ó. Gostado aí. Gostado a carretinha aí. Daqui a pouquinho nós vamos sair. Eita, faz de novo, faz de novo, de novo. Ó. Caldinha, caldinha, caldinha. Que doido. Aí, rapaziada, cavalinho aí. Cavalinho doido. Um Volvo bolado. Carretinha aí. Daqui a pouquinho nativo aí. Vambora. Esqueceu do like, hein, rapaziada. Compartilhar o videozão aí. Trazer mais vlogzera pra vocês aí. Lança o mortal ali. Vira o mortal aqui, eu viro o mortal aqui, tropa. Aposentado. Vira aí, vira aí. Vira a pôr ali. Isso aí, rapaziada. Que vem arrumando lá, nós volto vocês aí. Fechou? É nóis. Aí, rapaziada. Tem rapaziada ensaiando. Tem rapaziada ensaiando. Tem rapaziada. Tem rapaziada. É nóis. É nóis. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. Isso, pega. Vai, isso. E aí 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 Tu quer o réu, tu sabe o que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o réu ae tropa tamo arrumada saindo mascaroso charlin de luiz o homem fabuloso fofonetes com máscara nosso gerente não entendi foi nada vitinho bimar hz2 b10 o vitão ae o bruxo lá de minas gerais partiu todo mundo arrumado aqui bora salve rapaziada é nóis é isso aí vambora partiu mais um dia tamo junto vambora partiu vambora partiu vambora partiu vambora partiu vambora partiu vambora partiu E o povo do nosso cara Vou liderar teu corpo E assim já sobre eu o amor E agora eu quero mais Cuidado um projeto Nosso cenário Vai, vai, vai Duas horas depois... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?